No último sábado ocorreu a inauguração da Ideal Veículos Premium, um novo conceito em vendas de carros para o Oeste Catarinense. Dezenas de pessoas de toda a região conheceram a terceira loja do Grupo Ideal. Nós temos um povo trabalhador que sabe o que quer, então nós temos aí empreendedores importantes, como é o caso da Ideal, e que a gente agradece pelo investimento feito aqui no município de Xancherê. Mais de 20 carros estão à disposição, com opções para quem gosta de esportividade, conforto e tecnologia. Estava faltando isso em Xancherê e a Ideal Veículo, mais uma vez, sai de parabéns. Nós reunimos os melhores carros da região, com qualidade e procedência. A Ideal Veículos Premium é mais um sonho realizado. Convido todos vocês para virem para a nossa loja. A Ideal Veículos Premium fica na rua Victor Konder, às margens da BR-282, em Xancherê.